A CIDADE NO BRASIL Então esse bastão que chamam Bastão Sagrado Ritual, com esse bastão que o nosso Deus chama Bodeca, antes de ele demarcar nossa área indígena, que ele marcou com esse bastão bem encostado. Sul, Norte, Leste, Oeste. Quatro cantos. Conforme o comprimento do bastão, ele demarcou a nossa área indígena, não é o mundo inteiro, que fica no Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, entre fronteira com Colômbia e Veneza no Brasil. Depois de demarcar nossa área indígena, criar o mundo indígena, o nosso Deus, ele deixou tudo legalizado e depois juntou todos os indígenas do Alto Rio Negro. Nós somos 26 indígenas indígenas diferentes do Alto Rio Negro. Somos desanos tucanos, tujucapiratapuyaguananos, barassana, iepamassana, tatuia, etc. Toda essa gente começaram a dançar dentro da oca e depois saíram fora da oca como tinha um pátio grande. Formaram uma roda grande e começaram a dançar com esse instrumento. Quando eles começaram a dançar, nosso Deus Bodeca, ele elevou o instrumento à altura de um metro, com o povo e tudo. Depois ele agiu. Em meio da roda, nosso Deus subiu para o céu. Assim finalizou, depois da criação do mundo indígena, a nossa área indígena.